Olá, eu sou o Frederico Almeida, servidor do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. E nesse vídeo eu vou mostrar para você como emitir a guia de recolhimento de multa e regularizar as pendências com a justiça eleitoral sem sair da sua casa. Você vai acessar a página tre-pr.jus.br. Na página inicial, você vem até essa figura, Serviço, Guia do Eleitor, Serviços Online e clica. Ao clicar, vai aparecer para você a lista de todos os serviços online oferecidos pela justiça eleitoral para eleitores, partidos políticos e candidatos. Você vai rolar até aqui o item Pagamento de Multas. No item Pagamento de Multas, você vem até o item Guia de Multa e clica. O sistema vai abrir aqui Quitação de Multas. E aí, nesse item, você vem até o Consulta de Débitos do Eleitor e clica para ir para o próximo passo. Nesse passo, o sistema vai pedir a identificação do eleitor. No primeiro momento, ele vai pedir o seu título de eleitor. Mas não se preocupe, se você tiver o título de eleitor, você pode colocar aqui Tenho e Sei o Número. Mas se você não tiver o número ou não souber o número, mesmo que você tenha, você clica aqui Tenho, mas não sei. E aí, você vai aqui preencher com seus dados pessoais. Seu nome, a data de nascimento, o nome da mãe, o nome do pai e não sou o robô. E aí, ao fim, clica em Próximo. O sistema irá verificar se você tem algum débito com a justiça eleitoral e irá emitir a GRU, que é a Guia de Recolhimento da União, que deve ser paga do Banco do Brasil. O comprovante de pagamento deve ser guardado para a eventual conferência posterior. Mas não se preocupe, o sistema automaticamente fará as baixas necessárias. Acesse o site tre-pr.jus.br e descubra outros serviços que a justiça eleitoral oferece pela internet para você. Verifique também quais são as atividades remotas que juízes e servidores estão disponibilizando durante este período. Desejo a todos um ótimo dia e até a próxima!